Meus queridos irmãos, a paz do Senhor! Estamos aqui, domingo 28 de março de 2021, com a nossa lição de adulto, lição número 13 da CPAD, última lição do nosso trimestre, que tem como título Voltar dos Olhos para a Bendita Esperança. Temos a promessa de que Jesus vai voltar, e o cristão verdadeiro, ele vai aguardar. Isso é a bendita esperança, é a esperança de que isso realmente vai acontecer. Uma expectativa de algo que está garantido. Não é aquela esperança vazia de algo que pode ou não acontecer. Não! A esperança da volta de Jesus é uma esperança concreta. É algo que Deus vai fazer. E isso é uma certeza. O nosso textuário, ele diz o seguinte, Aguardando a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Nossa verdade prática diz o seguinte, A nossa esperança é algo vívido e real. Interessante, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A nossa esperança é algo vívido e real. Então, o Messias, que foi prometido no Antigo Testamento, ele veio. Agora nós temos o próprio Messias prometendo voltar para levar a sua igreja, para encerrar aqui esse período de grande sofrimento aqui nessa terra. Sabemos que essa terra aqui, ela é boa, mas ela foi manchada pelo pecado, e temos muitos problemas e dificuldades. E Jesus, um dia, irá restaurar tudo isso, no seu retorno em grande glória e poder, para levar a sua igreja, aqueles que realmente são fiéis, e também para condenar os que são infiéis, os ímpios, a restaurar todas as coisas, deixar tudo perfeito. Então, viveremos essa esperança real. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Atos, capítulo 1, versículos 6 a 11. Nós não iremos ler para ganharmos tempo, mas você pode ler em sua casa. E vamos voltar, sim, nesse texto, até porque é o texto base da nossa lição. O objetivo geral da lição é voltar os olhos para a bendita esperança. Objetivos específicos, afirmar que breve Jesus virá. Segundo, destacar a necessidade da vigilância. Terceiro, estimular a viver com fidelidade. A nossa introdução. Então, nós vamos lá para a nossa introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja, desde que Jesus retornou aos céus. Então, depois que Jesus subiu aos céus, a igreja vive na expectativa desse retorno do seu mestre. E essas expectativas vêm aumentando à medida que o tempo vai passando. Então, de acordo com o que a gente vai vivendo, cada vez mais como crente, essa expectativa vai aumentando. Muitas pessoas podem questionar, mas já passaram-se quase dois mil anos e Jesus não voltou. Então, Ele não volta mais. A gente tem que lembrar uma coisa. Deus não está preso no tempo. Um dia para o Senhor é como mil anos. E mil anos é como um dia. Então, para Deus, não existe isso. Essa nossa passagem temporal, onde nós estamos presos nesse tempo, nessa passagem temporal, é algo diferente do que Deus vive. Deus está num nível diferente. Ele está fora do tempo. Então, Jesus vai voltar no tempo específico. Jesus, Ele vai voltar no momento certo que Ele determinou. Que no caso, eu digo Ele, mas estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Santa Trindade. No caso, já foi predeterminado. E nós não sabemos quando. Somente Deus sabe essa informação. Então, a gente não tem que ficar especulando isso. Simplesmente, nós temos que esperar Jesus voltar. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. A ideia é que nós possamos sempre estar vigilantes para a volta de Jesus. Se Jesus tivesse falado assim, olha, eu vou voltar num dia tal, dia 1º de janeiro, por exemplo, algumas pessoas iriam agir da seguinte forma. Vou me jogar no pecado e quando estiver próximo da vinda de Jesus, eu aceito Ele novamente e Ele me perdoa. Alguns iriam voltar seus pensamentos para as coisas terrenas, esquecer das coisas voltadas para o reino de Deus. Então, a partir daí, sim, seria um caminho para o pecado. Ele abre a porta para o pecado, a mudança de foco. Você pode observar que todo crente, quando ele se volta para as coisas materiais e mergulha de cabeça nisso, o pecado vem automaticamente. Ele vai se afundando cada vez mais, cada vez mais apartado, sem falar do que se voltar atrás dos materiais, das coisas materiais, em cima das coisas que Jesus, Ele deixa essa questão em aberto, sem dizer exatamente quando Ele volta. e isso deixa bem claro que o crente tem que viver o tempo todo pensando nas coisas espirituais, o tempo todo pensando no reino de Deus. Então, ele está no trabalho, por exemplo, na faculdade, ele tem que fazer tudo, mas ele tem que fazer pensando sempre assim, estou fazendo isso para a glória de Deus. Eu estou esperando Jesus voltar. Então, assim, a vigilância, a fidelidade, é o que vai marcar a vida do cristão. Diante dessas expectativas de Jesus voltar, a qualquer momento, isso faz com que nós possamos sempre viver voltados para as coisas espirituais. Nós vamos ao tópico 1 da nossa lição, que tem como título breve, O Senhor virá. Subtópico 1.1. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada pela vida inteira, com abundância de detalhes dos evangelhos, nas epístolas. Então, nós temos aí evidências de que Jesus vai voltar a qualquer momento, porque a filha diz, isso é uma verdade ensinada, e a gente tem detalhes dessa vinda de Jesus. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. Então, assim, uma igreja cristã autêntica, ela vai acreditar que Jesus, ele vai voltar. E Jesus vai voltar sim. Todos nós temos que crer nisso. Porém, essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Não existe essa unanimidade. Alguns dizem que Jesus vai voltar antes da Grande Tribulação, outros dizem que Jesus volta depois da Grande Tribulação, outros no meio da Grande Tribulação, uns dizem que vai ter milênio, milênio literal, outros dizem que o milênio não é literal, é figurado. Então, tem todas as visões diferentes. A visão da nossa igreja, Assembleia de Deus, é que vai acontecer sim a Grande Tribulação. Porém, antes dessa Grande Tribulação, a igreja será levada, a igreja vai subir antes da Grande Tribulação. E durante a Grande Tribulação vai ter um período de crise, onde vai se manifestar o anticristo, o falso profeta, depois Jesus vem, derrota o anticristo, o falso profeta, prende Satanás por mil anos e começa o milênio, onde Cristo vai reinar sobre a terra e depois de mil anos, e depois a vitória final de Cristo, e a derrota definitiva de Satanás. E aí vai ter a restauração de todas as coisas, onde vai ter um novo céu, nova terra, nova Jerusalém, onde nós vamos habitar eternamente com Deus. Então, essa é a visão resumida de nossa igreja, Assembleia de Deus, sobre a escatologia. escatologia. Então, se a nossa visão, se é a nossa visão, com relação, essa é a nossa visão, com relação aos eventos escatológicos. Inclui-se na expressão, segunda vinda, o arrebatamento da igreja. Como já falei, a igreja vai ser arrebatada, antes da grande tribulação. Em 1 Tessalonicenses, nós temos o seguinte, Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, Paulo, passando essa instrução aos crentes de Tessalônica, ele está falando que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E na segunda vinda, se refere à vinda de Jesus em glória. E então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 8. E assim, então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, aqui nós temos uma descrição dessa questão do anticristo que vai se manifestar o iníquo que será aniquilado quando Jesus voltar em glória. Alguns teólogos vão dizer que é um evento dividido em duas fases e outros vão dizer que são dois eventos distintos. Mas, entendamos que tem sim essa diferença. Então, quando falamos da segunda vinda de Jesus, estamos falando desses dois eventos. quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que ele subiu. Nós vemos isso no nosso versículo de número 11 da nossa lição. É o texto base da nossa lição de hoje. Quando Jesus acendeu aos céus, os varões de brancos disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Foi passada essa informação da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Esse é o cenário de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. A igreja vai se encontrar com Cristo nos ares. Jesus não vai aparecer para todos. Somente a igreja que vai ter acesso a Cristo nos ares. Quando Jesus voltar em glória, todo olho verá. Aí sim, nesse caso, a vinda de Jesus em glória. A interpretação que nós temos dessa passagem aqui da ascensão de Jesus está falando da sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. O subtópico 1.2 ele diz o seguinte, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. João capítulo 14 versículos 1 a 3 está falando dessa promessa que Jesus nos fez de nos levar ao céu de glória. Mas parece que antes do Pentecostes os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. e aí no versículo 6 nós vemos eles perguntando Senhor restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Antes de acontecer o derramamento do Espírito Santo eles perguntaram isso. E eles estavam preocupados aqui com a restauração política de Israel. Eles tinham em mente talvez estivessem ainda pensando no reino físico político que era o pensamento dominante em Israel naquela época. Os judeus esperavam o Messias político o Messias rei que deveria libertar Israel do Império Romano mas essa era a visão de uma boa parte dos judeus da época. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. Primeiro a primeira razão era que o dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Porém daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos dos céus nem o filho mas unicamente meu Pai. Mateus capítulo 24 versículo 36 Alguns teólogos vão interpretar essa passagem dizendo que Jesus não sabia na sua forma humana mas na sua forma glorificada ele sim saberia dessa informação mas não vamos aqui conjecturar nada acerca disso só estou deixando bem claro aqui que não cabe a nós sabemos exatamente quando isso vai acontecer em segundo lugar e a restauração de Deus não é só para Israel mas para todos os povos Jerusalém como em toda Judéia e Samaria e até aos confins da terra versículo 8 da nossa lição a passagem sobre pregarmos o evangelho sobre toda a face da terra fica bem claro que não é somente para Israel então na visão dos discípulos eles ainda estavam com aquele nacionalismo na mente deles antes do derramamento do Espírito Santo que a restauração que Jesus veio trazer foi somente para a nação de Israel e Jesus ele vai explicar que não mas para toda a humanidade nosso subtópico 1.3 diz o seguinte o dia se aproxima já sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros claros que o Senhor Jesus nos deixou ele falou dos sinais do fim dos tempos e nós temos que pregar isso pregamos por toda parte que Jesus breve vem e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos versos cânticos inspirados nas escrituras então temos muitos cantores que cantam e falam da vinda de Jesus assim como muitos hinos da harpa apesar de nós observarmos no meio cristão por parte de alguns um certo desprezo pela escatologia nós observamos que muitos ainda levam a sério não podemos exagerar muito na escatologia porque tem crente que esqueceu da vida terrena e está achando que tudo se resume ao céu a vida eterna realmente nossa esperança tem que estar na vida eterna com Cristo viver para sempre na nova Jerusalém a nossa esperança está nisso mas nós não podemos esquecer das nossas responsabilidades aqui nessa terra porque nós temos que esperar Jesus voltar com responsabilidade vigilância e fidelidade não se resume somente as questões espirituais mas Jesus também quer que nós voltemos e possamos nos encontrar com ele servindo ou melhor Jesus quer quando ele voltar que nós encontremos com ele servindo da melhor forma possível no nosso trabalho nas nossas atividades seculares também eu penso que a salvação envolve todo o ser humano e as atividades seculares também tem que ser exercidas com responsabilidades porque Jesus quer nos encontrar íntegros na sociedade como um todo Jesus não quer voltar e nos encontrar somente fazendo as coisas espirituais mas também no cotidiano no cotidiano desculpa trabalhando estudando servindo a comunidade com responsabilidade vigilância e fidelidade ninguém sabe o dia e nem a hora mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo os principais são a efusão do Espírito Santo uma promessa para os últimos dias conforme Joel capítulo 2 versículo 28 e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão os vossos velhos terão sonhos os vossos jovens terão visões então aqui nós temos uma promessa que já foi cumprida lá no dia de Pentecostes mas nós devemos entender que o fim dos tempos começa a partir do momento que Jesus subiu aos céus muitas pessoas falam que o fim dos tempos começou agora somente no ano 2000 2010 não eu defendo além do pensamento que desde que Jesus subiu aos céus já começou o fim dos tempos a igreja já começou a esperar Jesus voltar a igreja não ficou parada esquece ela não esqueceu da vinda de Jesus ela não esperou passar dois mil anos para esperar Jesus voltar não desde a igreja primitiva os crentes da igreja primitiva eles já esperavam Jesus voltar naquela época eles tinham essa expectativa de que Jesus voltaria então já começou desde lá e aí nós vamos podemos ver a questão do avivamento da rua Azusa verificamos que essa vontade de buscar mais o Espírito Santo os dois espirituais as coisas sobrenaturais sintetificaram mais na igreja de Cristo muita gente critica ou critica desculpa o movimento pentecostal que foi algo que surgiu na rua Azusa pouco mais de 100 anos atrás então não é um movimento autêntico não o movimento pentecostal surgiu na igreja primitiva lá começou o movimento pentecostal com o passar do tempo se foi esfriando muitos não buscavam não sabemos a vontade de Deus como foi o agir de Deus porque Deus permitiu que a igreja passasse por um período em que crentes não buscavam os dons espirituais e agora há pouco mais de 100 anos Deus levantou homens levantou pessoas para buscar os dons espirituais e o movimento pentecostal que ele nunca censou ele nunca censou ele sempre existiu só teve uma busca maior pelos dons espirituais que a partir do movimento da rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro então é Deus agindo na humanidade em épocas diferentes de maneiras diferentes não podemos falar que não é autêntico sim esse movimento pentecostal é um movimento autêntico um movimento bíblico e é uma marca de derramamento do Espírito Santo como sinal dos tempos o outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel observamos o seguinte meus irmãos tem várias visões escatológicas com relação a Israel tem uma visão escatológica que se não me engano é a aliancista que é defendida principalmente pela igreja presbiteriana que as promessas para Israel de forma resumida sem se aprofundar eles entendem que a promessa para Israel no Antigo Testamento elas agora são válidas para a igreja então a igreja é o novo Israel de Deus e tudo que Deus prometeu para Israel vai se cumprir na igreja por quê? porque tem muitas promessas no Antigo Testamento para Israel que não foram cumpridas e a interpretação que eles têm é uma interpretação figurada dessas promessas como sendo cumpridas na igreja já os dispensacionalistas no caso é a visão que a nossa igreja ela adota é que as promessas para Israel no Antigo Testamento elas são literais são para Israel mesmo tinha uma promessa de restauração da nação de Israel a nação de Deus a nação que Deus formou para nascer o Messias então essa promessa continua de pé que Deus vai restaurar a nação de Israel e isso já começou com a fundação do Estado de Israel temos então que desde 1948 a sua bandeira está lá tremulando na sede das Nações Unidas como Estado Soberano a nação de Israel por um período ela foi espalhada pelo mundo e eles ficaram sem uma nação específica sem um local específico para se aglomerar para se reunir como nação continuaram sendo um povo unido mas sem local e depois em 1948 eles foram reconhecidos e voltaram a terra que Deus havia prometido aos israelitas desde o início enfim é uma história muito longa que nós não temos tempo aqui para falar mas você pode pesquisar depois sobre essa história é linda o que os crentes dispensacionalistas entendem é que o reconhecimento de Israel como nação já é o cumprimento da promessa de Jesus da restauração de Israel e é um sinal do fim dos tempos divergências teológicas a parte nós temos essa visão de que Deus tem um cuidado especial com a nação de Israel mas de todo jeito um israelita hoje para ser salvo ele tem que crer em Jesus não fique pensando que o judeu ele é salvo automaticamente o judeu ele tem que reconhecer o messias para ser salvo e é justamente o que vai acontecer na grande tribulação eles vão entender que o anticristo não é o salvador que eles pensavam que estava vindo então eles vão reconhecer a Jesus como o único salvador e o milênio é justamente o cumprimento das promessas que Deus fez para a nação de Israel onde Cristo vai reinar e Israel reinará juntamente com ele nosso tópico 2 da lição diz o seguinte a necessidade de vigilância subtópico 2.1 exortação a vigilância o Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância vigiai vigiai pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor Mateus capítulo 24 versículo 44 a vigilância ao enfatizar essa passagem de Mateus e se você ler todo o capítulo 24 verá que Jesus fala muito acerca da vigilância ensinamentos realmente práticos para nós cristãos as parábolas que estão no capítulo 24 então nós como cristãos temos que meditar nesse capítulo e entender que Jesus está falando do fim dos tempos e que nós devemos viver nessa expectativa vigiando a razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda a vinda de Jesus como nós não sabemos quando vai acontecer temos que viver o tempo o todo com essa expectativa Jesus nos dá vários exemplos na passagem de Mateus de Mateus 24 e em um dos exemplos ele diz assim se o dono da casa soubesse que horas o ladrão viria ele iria se preparar se você soubesse antecipadamente que hoje às 21 horas iria aparecer um ladrão em sua casa com certeza você iria se preparar para não ser pego de surpresa porque você está com o conhecimento de que ele irá vir de qualquer forma então você vai tomar algumas providências você vai se preparar você vai ligar para a polícia se você tem alguma arma você vai usar essa arma você vai ficar preparado para isso Jesus não está falando que ele vem fazer o que o ladrão vem fazer porque o ladrão ele vem para matar roubar e destruir não é isso ele está falando assim a minha volta será dessa forma eu posso vir a qualquer momento eu já avisei que eu vou só não estou falando o dia e a hora o que você vai fazer se preparar porque a qualquer momento vai acontecer aleluia glória a Deus então tem que ter todo um preparo e um cristão tem que estar tem que parar para pensar nisso ah Jesus vai voltar como é que eu estou como é que eu estou agindo no meu trabalho na faculdade com meu vizinho como estou tratando o próximo será que quando Jesus voltar ele vai me encontrar amando o próximo exercendo o meu trabalho secular com excelência ou eu vou estar relaxado sendo aquela pessoa que não cumpre direito com as obrigações quando Jesus voltar ele vai me encontrar sendo fiel a sua palavra lendo a bíblia orando com frequência a vida do cristão que tem que ser pautada nisso ele tem que viver essa expectativa e vigilância é isso é viver na prática da fé cristã com excelência confiando realmente que as promessas de Deus vão se cumprir e vivendo a vida diferenciada coisa prática vigilância ela é prática essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos os apóstolos ensinaram isso segundo a Pedro capítulo 3 versículo 9 diz o Senhor não retarda a sua promessa ainda que alguns a tenha por tardia mas é longânimo para convosco não querendo que alguns se percam senão que todos venham a arrepender-se mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nelas há se queimarão Pedro ele descreve esse grandioso dia do Senhor fazendo uma referência a vinda do Senhor Jesus em glória o ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos você pode conferir isso no Mateus capítulo 24 Marcos capítulo 13 Lucas capítulo 21 como falei é bom você meditar nessa palavra falando realmente dessa necessidade de estar atento subtópico 2.2 os alarmes falsos muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Jesus isso acontece com frequência muitas pessoas que se dizem cristãos e líderes religiosos não são líderes autênticos querem só chamar atenção fazer com que as pessoas sigam eles quem sabe até ganhar dinheiro eles começam a fazer previsão temos aí o exemplo de William Miller que previu que o segundo advento de Jesus ocorreria antes de 21 de março de 1844 William Miller era batista e veio com esse ensinamento saiu da igreja por causa disso e ao chegar na data anunciada que Jesus não voltou ele ficou decepcionado e aí marcou outra data que também não aconteceu e aí o que aconteceu ele desistiu da ideia voltou para a igreja onde se congregava e continuou sua vida normal de um crente normal só que as pessoas que acreditaram nele continuaram com aquela crença interpretaram de uma forma diferente não nós iremos interpretar de outro jeito eles fizeram assim alguns deles cravaram várias datas outros depois de constatarem que elas não batiam reinterpretaram as expostas profecias e as protelaram para outras datas e a nova interpretação dada era de que Jesus ia finalizar a sua obra de redenção lá no céu em 1844 surgindo a partir daí a igreja adventista ou seja do advento de Cristo olha só o problemão que surgiu uma nova denominação sendo assim não é correto ficar querendo prever não faz sentido não tem lógica pois todos todos esses líderes e grupos falharam é um erro tentar adivinhar os tempos e as estações como Jesus disse em Atos capítulo 1 versículo 7 e disse-lhes não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder pois só Deus sabe o dia e hora mas daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos que estão no céu nem o filho senão o Pai Marcos capítulo 13 e o versículo 32 então não faz sentido nem tem lógica alguém querer prever a data que Jesus vai voltar perde toda a graça como esperar Jesus voltar sabendo a data sendo contrário as escrituras a partir do momento que alguém se levanta e propõe uma data essa pessoa está pecando porque está contrariando o que Jesus ensinou a palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes não a incredulidade a falsa expectativa e os alarmes falsos uma pseudo doutrina que vai trazer mais frustração que esperança não é uma doutrina bíblica sai fora de todo tipo de ensino bíblico falamos muito em nossos púlpitos que Jesus vai voltar a qualquer momento apesar dos sinais estarem aí nós não podemos cometer o erro de falar que Jesus vai voltar amanhã ou daqui a cinco anos deixando bem claro eu tenho que viver na expectativa de que Jesus pode voltar daqui a um minuto talvez você nem termine de escutar este vídeo mas se Jesus não voltar daqui a um minuto a cinco minutos ele pode voltar daqui a um ano dez anos cinquenta anos cem anos mas eu não posso falar garantir que vai voltar daqui a um ano daqui a cem anos daqui a cinquenta anos daqui a dez anos jamais a certeza é que ele vai voltar se hoje ou amanhã não sabemos mas vamos manter a expectativa e a vigilância vamos para o nosso tópico três vivendo com fidelidade subtópico 3.1 definição de fidelidade fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé característica do que é fiel lealdade os termos fidelidade verdade lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na bíblia seja o senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade jeremias capítulo 42 versículo 5 mostrando toda boa lealdade título capítulo 2 e o versículo 10 são palavras usadas como características do próprio Deus e características humanas do próprio ser humano fidelidade é uma demonstração de fé lealdade respeito constância nos compromissos assumidos quando assumimos um compromisso temos que ser fiel com esse compromisso e o seu compromisso é com Deus você tem que ser fiel a ele subtópico 3.2 a fidelidade de Deus a verdade é um dos atributos morais de Deus do qual reflete outras perfeições divinas entre as quais a fidelidade Deus é ele a verdade agora o diabo é a mentira a bíblia diz que Deus é fiel fiel é Deus pelo qual foi-se chamado para a comunhão de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor 1 Coríntios capítulo 1 versículo 9 Deus é fiel a fidelidade de Deus é grande novas são cada manhã grande é a tua fidelidade lamentações capítulo 3 e versículo 23 e expressa uma absoluta confiança cuja ideia é de firmeza a tua misericórdia Senhor está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens salmos 36 e o verso 5 temos aqui versículos bíblicos acerca da fidelidade de Deus assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo Jesus iria nascer ele foi prometido no antigo testamento o Messias e tudo mais de igual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável por causa da fidelidade e da verdade de Deus a sua promessa vai se cumprir assim como ele cumpriu a primeira vinda de Jesus com o nascimento através de Maria ele vai cumprir também o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória isso é uma certeza bíblica aleluia glória a Deus o subtópico 3.3 a fidelidade como virtude cristã os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas Deus tem alguns atributos morais que são compartilhados conosco de certa forma Deus é amor o ser humano também ama Deus é fiel o ser humano também tem fidelidade claro que não no mesmo nível que Deus mas como imagem e semelhança dele nós temos sim alguns atributos que são divinos são refletidos nos seres humanos alguns atributos divinos não são compartilhados com o homem das comuniciências de Deus a onipresença de Deus mas alguns outros são compartilhados como fidelidade verdade enfim nós temos vários atributos divinos que são refletidos nos seres humanos a fidelidade é uma das virtudes cristãs virtudes cristãs proveniente do Espírito Santo na vida do crente mas o fruto do Espírito é amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio contra essas coisas não há lei Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23 essa essa é a verdade ensinada em toda essa verdade é ensinada em toda a Bíblia de maneira direta nos relatos históricos e proféticos nas parábolas e ilustrações como importante importante virtude na vida cristã e o seu senhor lhe disse bem está servo bom e fiel sobre o pouco foste fiel sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu senhor Mateus capítulo 25 versículo 21 além disso requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel 1 Coríntios capítulo 4 versículo 2 requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo o senhor conhece os que são seus e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade segundo Timóteo capítulo 2 versículo 19 subitem 3.4 tempos e estações mas antes disso eu quero comentar um pouco do que nós lemos aqui agora desses versículos anteriores vemos aqui fidelidade na prática se você está com Deus aparte-se da iniquidade e faça o que é correto isso implica fidelidade fidelidade é um atributo divino que é muito importante nós estudarmos mas que também é um atributo humano e nós sendo seres humanos servindo a Cristo devemos ser fiéis aos seus ensinos enquanto ele não voltar devemos viver uma vida de fidelidade subitopico 3.4 tempos e estações Jesus responde a pergunta dos discípulos ampliando o horizonte desse reino não vos pertence saber os tempos e as estações versículo 7 da nossa lição os discípulos preocupados então pergunta quando é que o Senhor restaurará o reino de Israel e a resposta de Jesus foi não pertence a vós saberem os tempos ou estações essa resposta ela foi uma resposta dupla tempos crônus estações cairóis vamos analisar cada uma separadamente tempo crônus significa um longo período é o tempo que nós conseguimos calcular pode-se dizer medir haveria um espaço de tempo para a pregação do evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo naquele momento que a igreja foi inaugurada até a vinda de Jesus tem um espaço de tempo tempo crônus cronológico que conseguimos medir calcular ele existe passou-se quase dois mil anos mas aí é um tempo crônus conhecido e o tempo cairóis e o tempo cairóis significa ocasião se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino quando é que vai acontecer as coisas os sinais e tudo mais aí o tempo aí é o tempo de Deus é quando Deus determinar o tempo cairóis tempos e estações são prerrogativas de Deus tudo isso está no controle de Deus e nós não sabemos como determinar ou calcular assim como Jesus falou para os discípulos não cabe a nós sabermos os tempos e as estações mas o que cabe a nós é sermos fiéis a Deus e esperá-lo com fidelidade cumprindo o nosso dever como cristão em todas as áreas da sociedade o cristão ele tem que viver nessa expectativa não é esperar Jesus voltar de braços cruzados mas esperar Jesus trabalhando para o reino de Deus contribuindo da melhor forma possível o reino de Deus ou contribuindo para o reino de Deus em todos os seus aspectos conclusão viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida segundo Timóteo capítulo 4 versículos 7 e 8 a fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus o Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda ao ascender ao céu dois anjos reafirmaram essa promessa esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir assim como para o céu o vestizinho versículo 11 da nossa lição a volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança aleluia da igreja chegamos ao final dessa lição desse trimestre e no próximo domingo começa um novo trimestre e nesse novo trimestre nós vamos estudar sobre os dons espirituais é uma continuidade do primeiro trimestre os dons espirituais servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário eu quero orar por você nessa hora Pai bendito no nome de Jesus Cristo nós te louvamos Senhor pelos teus filhos que estão assistindo Senhor esta aula Pai ó Deus Deus tu sabe Senhor o compromisso de cada um a fidelidade de cada um para contigo Deus estende tuas mãos Senhor abençoa cada um de nós e que possamos ser fiéis Senhor até a tua volta Pai que aguardemos Senhor a tua vinda Senhor com muito amor com esperança com expectativa Pai e neste momento Senhor nós pedimos aos que estão doentes aos que estão em UTIs vai ao encontro de cada um cura Senhor as feridas as doenças a COVID Deus restaura o teu povo restaura esta nação para a glória do teu nome nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Deus nos abençoe em Cristo Jesus tenham uma ótima semana e sempre conte conosco um grande abraço